Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no último dia 30 de agosto, quando o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do Twitter em todo o território nacional, ele alegou três motivos pelos quais aquilo estava sendo feito. O primeiro deles é que a empresa não tinha um representante legal no Brasil. Esse representante foi demitido assim que você teve o fechamento do escritório em território nacional. O segundo deles é que a empresa devia uma série de multas impostas pelo descumprimento de ordens judiciais. E o terceiro motivo era o próprio descumprimento das ordens judiciais, boa parte delas ligadas ali ao impedimento de acesso de algumas contas específicas. Acontece que nessa última semana, em meio àquela volta de um dia que a gente teve da plataforma por causa de um truque utilizado pelo Elon Musk, a gente teve do outro lado também o atendimento por parte da empresa a essas solicitações do Alexandre de Moraes, a essas determinações do Alexandre de Moraes. Primeiro, a multa foi toda paga, ela foi descontada das contas bancárias da empresa Starlink, que também pertence ao Elon Musk. Foram 18,3 milhões de reais que foram transferidos para os cofres da União. Quando você teve o bloqueio da plataforma, em paralelo às contas da Starlink, as contas bancárias da Starlink tinham sido bloqueadas, e o dinheiro das assinaturas foi caindo a ponto que se conseguiu somar o valor total que era devido. Com relação ao acesso a contas que tinham ordem de bloqueio por decisão judicial, a contas da plataforma mesmo, a perfis da plataforma, gente, no mesmo dia em que a gente teve aquela volta através do truque, ficou evidente que o Twitter estava atendendo as solicitações do Judiciário Brasileiro. O perfil do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo e de tantos outros que estavam com ordem de bloqueio e que não estavam sendo respeitadas, foram efetivamente tiradas do ar. Faltou, então, apenas a indicação de um representante legal no Brasil. E nessa sexta-feira, o Twitter nomeou a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como sua representante legal em território nacional. Isso foi comunicado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A advogada já ocupava essa função antes da suspensão da rede social no Brasil e antes do fechamento do escritório. Então, ela volta a ocupar o mesmo cargo que tinha anteriormente. Então, percebam, tudo que tinha sido colocado no dia 30 de agosto como argumentação para retirada do ar, já foi solucionado. Multas foram pagas, decisões judiciais foram cumpridas e o representante legal, no caso, a representante legal foi indicada, gente. Então, existe uma chance gigantesca que a plataforma possa voltar ao ar muito brevemente, talvez ainda nessa semana. O ministro Alexandre de Moraes determinou agora, no sábado, que em cinco dias a empresa entregue mais alguns documentos comprovando a indicação da representante legal. São documentos dos mais variados tipos que confirmam que isso não se trata aí apenas de uma fachada, algo desse tipo. E também determinou que a Receita Federal informe em 48 horas a atual situação do X no Brasil com relação à situação legal da plataforma no Brasil dentro dos seus sistemas e tudo mais. E tem aquela ordem do Moraes também, que é para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e para a Polícia Federal enviarem relatórios sobre as pessoas que fizeram uso irregular da plataforma ao longo de todo o período em que ela estava banida para que você tenha a eventual aplicação de multas. Eu já comentei com vocês a respeito aí dessa investigação que a Polícia Federal vai iniciar, principalmente aí para quem fez acesso por VPN. Na sexta-feira fiz críticas aí a essa parte em específico da decisão do Moraes. Eu acho que isso ainda vai dar bastante o que falar. Então, gente, assim que a gente tiver essa resposta da própria plataforma de entrega de documentos e tiver também a manifestação da Receita Federal, que tende a acontecer no máximo até terça-feira, pegando 48 horas aí, 2 dias úteis, o que fica faltando basicamente é uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal liberando o funcionamento. É o STF ir lá, baixar uma nova decisão, autorizando que tudo volte ao ar normalmente. Isso deve levar aí algumas horas ou alguns dias para ser cumprido aí por todos os provedores de internet do país, assim como alguns deles demoraram alguns dias para efetuar o bloqueio, uma eventual liberação também tende a ser feita. Então, gente, é muito grande a chance de que a gente tenha o retorno nessa semana, né? É muito simples o jogo. A plataforma foi bloqueada porque não estava seguindo a legislação brasileira. Agora ela passa a cumprir a legislação brasileira. Então, pode voltar ao ar. Sempre foi muito simples. Sempre foi uma escolha do Elon Musk que a coisa tivesse ficado do jeito que ficou, que a plataforma tivesse sido bloqueada, porque ele que estava optando por não se guiar pela legislação brasileira. Ok? Óbvio que pode acontecer reviravolta. Óbvio que a gente pode ver aí mais empenho do Musk em tentar provocar o Supremo. Ao mesmo tempo que você teve aí o cumprimento das decisões judiciais, você estava tendo o Musk fazendo um jogo duplo com uma liberação irregular, através do truque ali de transferir os IPs do Twitter para a empresa de CDN Cloudflare e algumas outras. Então, assim, a gente ainda tem alguns motivos para ter cautela com relação ao que vai acontecer, dada essa postura meio confusa por parte do Elon Musk, mas por parte do Supremo a toda boa vontade aí para que tudo seja reestabelecido como era antes do dia 30 de agosto. E vamos ver depois, mesmo retornando, se você vai ter aí o cumprimento correto das decisões judiciais prosseguindo com o passado das semanas, dos meses, ou se mais uma vez o Twitter vai demonstrar resistência, né? Antes desse banimento foram várias idas e vindas. O Twitter querendo descumprir decisões judiciais quando a gente teve aquela série de ameaças de ataques em escolas, eles não queriam tirar esses conteúdos todos do ar, aí depois acabaram cedendo, aí novamente passaram a desrespeitar ordens, voltaram a cumprir ordens, vamos ver agora quanto tempo que vai durar esse aceno do Elon Musk, que a tendência aqui dure mais porque ele viu que realmente o judiciário tem coragem, se necessário, de realizar o bloqueio como está previsto na nossa lei. Ok, gente? Qualquer momento estou de volta trazendo mais atualizações pra vocês. Lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando TV Coriote Play, a minha plataforma de streaming. É só acessar tvcorioteplay.com e aproveitar a promoção que está pra acabar do aniversário de oito anos do canal. Abraço a todos e até a próxima! Obrigado!